Fala galerinha, aqui é Yeti Tropical, formada por Vinícius Henrique Augusto. Yeti Tropical é um fruto do estúdio Jardim Piralinda, onde nós três trabalhamos como produtores, incluindo o novo EP da Isabella Huck, o EP Subverso. Todo o arranjo e instrumentalização foi feito pela banda, Yeti Tropical. Estamos trabalhando no nosso EP, nosso EP tem cinco músicas, e vamos dar alguns pequenos spoilers aí para vocês conferirem o que vos aguardam. Dá um confere aí. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti